E o Londrina embarcou hoje de manhã para o Tocantins, onde enfrenta amanhã à noite o Gurupi pela Copa do Brasil. Depois de duas vitórias, um empate e uma derrota, o Londrina vai para o quinto jogo na terceira competição. Agora é a estreia na Copa do Brasil. É a equipe que vem numa trajetória, já mantém uma base do ano passado, começou já jogando, já está com quatro jogos oficiais nas costas. Então não há dúvida que nós temos que estar um passo à frente do adversário. O jogo é nesta quarta-feira contra o atual campeão do Tocantins, o Gurupi, e na casa do adversário. Como houve mudanças no regulamento da Copa do Brasil, esse ano é jogo único. Quem ganhar, avança. Mas como o Leque é visitante, ele garante vaga na próxima fase com um empate. O técnico Cláudio Tencati não teve tempo de estudar o adversário. E até por isso está em dúvida quanto a alguns jogadores que devem entrar em campo nesta partida. Não deu tempo, né? Porque eles não têm tido jogos do estadual ainda, né? Então só amistosos ainda com equipes amadoras, que a gente tem informações que estavam fazendo, né? E assim, imagens propriamente jogando ou competindo, nós não conseguimos. Então aí até o nosso pessoal aí da parte de vídeo está procurando ver essas questões. Temos informações de jogadores que estão lá, né? E vamos até amanhã tentar buscar mais informações. No lugar de Igor Bozel, poupado depois de uma lesão no tornozelo, Lucas Ramon ganha uma nova chance no time titular. Germano está garantido e deve dividir o meio de campo com França, Rafael Gava e Celsinho. Como ter torcida por lá vai ser difícil, o jeito foi aproveitar a tietagem por aqui. E elas garantem que vai dar certo. Eu até brinquei hoje que perdemos o último jogo porque eles foram de ônibus, não recebeu a nossa bênção, né? Eles precisam desse carinho nosso. Eles vão ganhar lá. E a gente veio para fazer, dar essa força para eles. Muito bom o apoio da torcida. Aliás, o Londrina precisa ganhar lá para espantar aquele fantasma do jogo do Campeonato Paranaense também. Ficou um baixo astral, aquilo principalmente para o goleiro Wallen, né? Principalmente para ele. Tomara que o Londrina faça uma boa campanha também na Copa do Brasil.